Em meio a tanta tristeza e prejuízos causados pela enchente, um sentimento se destaca, né? Aí, o amor ao próximo, seja ele por pessoas ou animais. Em mais um registro emocionante durante a enchente, o governador Valadares, tá vendo lá, ó? Um morador do bairro São Paulo, ele pulou na água, tira aí, Panterinho Crédito, ele pulou na água pra salvar um cachorro que estava sendo arrastado pela correnteza lá. Olha lá, mulher, que coisa bacana. É, porque é um cachorro, né? Inclusive tem orientação pra não deixar o cachorrinho amarrado, né? Porque ele pode morrer afogado. Ó, o Roberto Tomás que vai contar. Roberto Tomás é o tutor do Canidia que vai me contar. Ô, Tomás, salvamento bacana, a gente que ama cachorro, né, Tomás? É, Nico, eu sou suspeito a dizer porque eu gosto muito, não tenho condição. Mas esse artista aí, esse super-herói foi mesmo um jovem lá do bairro São Paulo, que ao ver que o cãozinho estava sendo arrastado pela correnteza, ele não pensou duas vezes e pulou na água da enchente pra salvar o bicho, sem medo nenhum. E, segundo informações, ele é o Luan Lucas Vicente Flores, né? Um abraço pra você, viu, Luan? Parabéns também. E ele disse aos nossos amigos do Diário do Rio Doce que não pensou duas vezes e pulou pra poder salvar, já que o bichinho estava sendo arrastado próximo à casa dele, ali no bairro. E aí ele não pensou, pulou lá, salvou o cachorrinho e devolveu para os donos. Ele voltou para os donos porque também não sabia nem de quem que era, tá vendo? Quem faz o bem não olha a quem. Explicou também o Luan que não conhecia os donos do animal e pensou que o cachorro havia sido jogado de propósito, Nico. Olha só, e na correnteza. E na tarde da quarta-feira, então, ele salvou os bichos, o bichinho foi e voltou pra casa, né? Pro lar dele. Aí o Luan divulgou o vídeo nas redes sociais, ganhando um crédito enorme, né? De um boom de visualizações lá, pelo fato que ele fez aí de honra e também heroísmo, né? Aí, o Nico, o pessoal da família, né? Também divulgando. Aí o Diário do Rio Doce foi lá, mandou os repórteres lá e a gente pegou carona também com a história maravilhosa. Você sabe o nome do cãozinho, Nico, amém? É disso. Vamos arriscar. E o seu eu sei que é canídia, né? É, o seu eu sei que é o Tobi. Tobi, o Tobi e a Brisa. Tem a Brisa lá também. Tem a Brisa também, né? Ô cachorra. Ó, vou te dar uma dica fácil. Não são nem de perto esses dois nomes. É o nome de um cantor. Cantor? Gustavo Lima. Errou! Olha, olha, ó, escuta. Aí, aí é o Bob Marley.